João viu milhares e milhares de anjos Que voavam ao redor do trono De Deus João viu os sete castiças de ouro E em meio aos sete castiças Um semelhante ao filho do homem Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré Não era um sonho Era realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada Quem tem ouvido ouça O que o Espírito diz nas igrejas Jesus Cristo está voltando Se prepare para que tu veja João viu E não mais pode suportar Todas essas maravilhas Preparadas Preparadas para os seus filhos E dará todas essas bênçãos Quem venceu João viu João viu E eu também espero ver O que foi morto e reviveu E a morte ele venceu E com isso a vida eterna Jesus Cristo está voltando E a morte ele venceu E o que foi morto e o que foi morto E a morte ele venceu E a morte ele venceu Jesus Cristo está voltando E a morte ele venceu E o dará todas elas E o que foi morto e o que foi morto E a morte ele venceu E o que o создam E o que o Espírito diz E a morte ele venceu O que o Espírito diz nas igrejas Jesus Cristo está voltando Se prepare pra que tu veja João V